Música Oferecimento de tratamento adultológico em todas as UBS e UPAs é tema de projeto de lei. Vereador propõe criação de programa para educação financeira de jovens. Proposta para melhoria dos serviços no município tramita na Câmara. O projeto que busca fundo para a promoção da igualdade racial caminha no Legislativo. Música Até que se torne lei, um projeto passa por comissões, audiências públicas e sessões plenárias. Mas você conhece as propostas que estão em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo? Conheça o Entramitação, o programa que te apresenta os projetos que estão em discussão na Câmara e como você pode enviar sugestões para vereadores e vereadoras. Música O projeto trata da obrigatoriedade da presença de cirurgiões dentistas nas UPAs da capital. Quem nos dá mais informação é o vereador Marcelo Messias, autor da propositura. Vereador, toda UPA então deve ter um cirurgião dentista, por quê? Essa é uma grande verdade, uma realidade para a cidade de São Paulo. Os melhores dentistas do mundo estão no Brasil e São Paulo é a maioria deles. E a gente percebe que na periferia da cidade, mesmo nos centros, as pessoas precisam no final de semana ou durante a noite um tratamento odontológico. E é muito caro você fazer um tratamento particular. Você paga R$ 300, R$ 400 só para adentrar o consultório do colega particular. E a UPA se faz necessária para atender principalmente a periferia da cidade. Como que esse projeto será aplicado? Quais são esses profissionais? Teriam que passar por concurso público? Como deve funcionar essa execução? Hoje em São Paulo é feito por as OAS, as Organizações de Saúde. Eu acredito que vai ser da mesma forma. Mas o importante é a gente ter o dentista para atender a população da cidade de São Paulo que é muito carente e necessária nas periferias. Esse não é o primeiro projeto do senhor que trata de prevenção bucal, né? Da saúde bucal, né vereador? Nós temos bastante projetos na área de odontologia. Por ser o primeiro vereador dentista da maior Câmara Municipal da América Latina a gente está trabalhando bastante na questão de saúde e começando pela saúde bucal que é a odontologia. Temos a promoção e prevenção nas escolas, voltar para as escolas municipais o dentista para a gente poder lá na frente não ter essas crianças com dente careado ou obturado. E a ideia também é voltar aos dentistas naquela questão do dia a dia que se perdeu muito. A cidade de São Paulo tem 470 OBSs, nós temos 440 OBSs com dentistas. Por isso que eu quero colocar no dia a dia os dentistas novamente. A nossa força é que coloque todos os dentistas em todos os OBSs da cidade de São Paulo. O nosso sonho é fazer São Paulo a capital do Sorriso. Nas escolas então trabalha com a prevenção para evitar doenças piores ou falta da dentição nas crianças principalmente. E esse projeto nas UPAs também é para evitar até outras doenças que são, o senhor como dentista pode falar um pouco mais que pode ocorrer por causa de algum problema na boca e nos dentes, né vereador? É verdade, a doença como disse, a saúde começa pela boca. A gente pode levar doenças para o coração, para o estômago. Então é importante a gente fazer o tratamento de promoção e prevenção nas escolas. Quando tiver algum problema a gente vai tratar nas UBSs e quando for de final de semana ou durante a noite nas UPAs. Ou seja, a assistência odontológica vai estar completa na cidade de São Paulo. Ok, obrigada pelas informações mais uma vez. Outras propostas e projetos do vereador Marcelo Messias podem ser conferidas no portal da Câmara Municipal de São Paulo. O endereço é sãopaulo.sp.leg.br. Um dos autores do PL 875 de 2021 é o vereador Rubinho Nunes que traz mais informações sobre a proposta. Vereador, qual o objetivo de criar o programa Jovem Capitalista? O objetivo é justamente criar aulas, cursos de educação financeira em toda a rede pública de ensino de São Paulo. A gente sabe que o brasileiro é extremamente trabalhador. Ele cria maneiras para ter acesso à renda, ter acesso ao dinheiro. Mas infelizmente pela falta de informação, pela falta de educação financeira não consegue gerir o dinheiro que ganha. E muitas vezes não consegue fazer com que ele renda. Não sabe criar meios de investimento. Esse tipo de forma com educação nas escolas permite que os jovens tenham acesso a esse tipo de educação e consigam gerir melhor todo o dinheiro que eles vão ganhar ao longo da vida. É um projeto importantíssimo e, ao meu ver, vai fazer um impacto muito grande no médio e longo prazo das crianças de São Paulo. Muito obrigada pelas suas informações. Veja detalhes deste projeto de lei e de outros e também como enviar sugestões aos vereadores no portal da Câmara. Acesse sãopaulo.sp.leg.br A ideia de uma lei com a política de atendimento ao cidadão e cidadã é para consolidar numa única lei um monte de coisas que já existem. Por exemplo, iniciativas como o Descomplica, que é o Poupaté Municipal, que eu que criei quando fui secretário de Inovação e Tecnologia, o SP 156, a lei que já existe de lei defesa do usuário. Também como isso, a gente tem decretos municipais com política de atendimento e a ideia é consolidar isso, atualizar numa única legislação para mostrar que a Prefeitura como um todo tem que ter uma política de atendimento ao cidadão, que seja uniforme, que seja para a saúde, seja para a educação, que seja no Descomplica, para melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão e à cidadã. É criar uma regra única de atendimento, na verdade, né? É, é ter alguns parâmetros e ter um padrão, que na verdade, como a gente viu, eu também fui o coordenador, criei o Poupaté Tempo com muitas outras pessoas, e a ideia que você vê lá e vê no Descomplica é um padrão de atendimento. Esse padrão de atendimento tem muita coisa. Quanto tempo é razoável ficar numa fila, como tem que ser a comunicação visual, como tem que ser a democratização do acesso às informações sobre os serviços públicos e assim por diante. A ideia é fazer disso uma consolidação e ter um padrão de atendimento e isso externado numa política de atendimento ao cidadão e à cidadã. E outras informações sobre este ou outro projeto de lei do vereador Daniel Annenberg ou de qualquer outro vereador da casa, basta acessar o portal da Rede Câmara, sãopaulo.sp.lege.br É um projeto de lei que vem para cobrir uma lacuna, né? A gente sabe que existem políticas municipais de combate à desigualdade racial, mas não existe um fundo específico para isso. Existe a dotação orçamentária da própria prefeitura. A ideia do fundo é que ele seja um fundo gerido tanto por uma equipe intersecretarial, com a própria sociedade de direitos humanos e tal, mas também com a sociedade civil e que possa ter mais possibilidades de dotação. Então, a gente sabe, por exemplo, que muitas vezes entidades da sociedade civil ou organismos internacionais gostariam de fazer projetos de combate ao racismo na cidade e não tem exatamente uma rubrica mesmo, um espaço para conseguir doar para a cidade de São Paulo. A gente viu que, infelizmente, teve uma tragédia que foi a morte do Beto, do senhor Beto, ali no Carrefour, em Porto Alegre, né? Que foi um caso de racismo por parte de um segurança. E o que acontece é que o Carrefour pagou uma indenização à família, né? E também teria uma indenização a ser paga à sociedade de Porto Alegre, né? Em especial para políticas de racista, né? Mas faltou muito, na época, um fundo especial da cidade que pudesse, inclusive, receber doação de empresas, entendeu? E ter esse fundo em São Paulo é importante. Para se conseguir ter um lugar em que se vai ter todo tipo de aporte, né? Que é necessário. Que se consiga ter um controle social. Então, o projeto prevê que tenha alguém da sociedade civil de cada região da cidade e que consiga receber doações, tanto do próprio Estado, do próprio Poder Público, quanto de outros organismos que queiram doar e que se consiga fazer projeto para a cidade. Também é um projeto que foi aprovado em primeira, mas eu creio que vai ser aprovado em segunda, muito em breve, né? É um projeto que eu estou negociando com a Prefeitura, mas que ele não tem necessidade, ele não tem impacto orçamentário. Na verdade, pelo contrário, ele é um projeto que cria mais possibilidades de orçamento, né? Que hoje poderiam ser doados aí para a própria Secretaria, mas que tem alguns intaves. Então, é um projeto que eu acredito que a gente consiga votar em segunda, muito em breve. Se inscreva agora no canal da Câmara no YouTube e acompanhe mais dos projetos de lei, do trabalho dos vereadores e das novidades do Legislativo Municipal. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri